Música Bom, então vamos lá galera, vamos estar falando do evento Evento IBC Belo Horizonte, lá em Minas Gerais Vou estar falando um pouco do evento, qual foi a minha impressão em relação ao evento O julgamento, os cachorros que estavam, a organização propriamente dito Então vamos por parte, acessibilidade ao evento Cheguei lá no evento, evento bem próximo da rodoviária Achei super fácil, peguei um táxi, dei mole, fiquei um tempinho no ponto lá Mas cheguei lá, era um feriado, enfim, cara, dei molinho E o cara me cobrou 30 merrés, me deixou lá no evento Então fácil acesso, estacionamento para quem foi de carro Gostei muito, não é um lugar isolado, geralmente os lugares são um pouco isolados, são sítios Mas assim como o exemplo lá que teve na BRJ, que foi bem no centro da cidade Esse também foi bem tranquilo, ali em Belo Horizonte Bom, antes de falar do evento, eu preciso falar daquele povo, meu irmão Que povo sensacional, cara Os mineiros, a galera que mora A galera que eu tive contato, cara Pô, apaixonante, cara As famílias Pô, o dono lá do Dubrou, a família dele, a esposa dele O cara, muito gente boa, marido dela, com o filhinho lá do Dubrou Gente boa O meu outro amigo lá que entrou na pista com o Pitmonster Agora me fugiu um pouco a memória Cheguei lá com a mochila, cara Ele me viu com a mochila Não, rapaz, calma aí Já arrancou a mochila, tacou lá na saveira que eles estavam no carro deles Já me deixou mais à vontade Pô, a galera me recebeu ali Que recepção maravilhosa por parte dos soldados da tropa A galera que me acompanha Pô, Alex, estou escrito lá na tropa Pô, fazer a questão de me dar um abraço Pô, se vocês não sabem o quanto isso é gratificante pra mim, cara Chegar num evento, ser recebido assim, sabe Dessa forma calorosa Sem muito negócio de É, cala, Alex E ajeita daqui, puxa dali Suvato fedendo mesmo, abração É, Alex é assim mesmo Alex é povão E eu gosto dessa troca de calor Pô, e recebi isso, cara Daí era gritando Achei maravilhoso Então, a minha primeira impressão Pô, foi num lugar perfeito Com um povo perfeito, maravilhoso Pô, obrigado, povo Que gente boa, meu irmão Se alguém tinha que levar o best in show Daquele povo Eu acho que o best in show Tinha que ser pro povo É verdade Né, por que recepção Sem o povo Que não leva os cachorros Não tem evento Bom, então Eu queria deixar isso registrado Desde já agradecer a todos Que chegaram perto de mim Né, fez questão de bater uma foto Cumprimentou Brincou Respeitou Permitiu ali a divulgação Dos cachorros ali Ao mundo Ao canal Então, desde já agradecer A todos Bom, qual foi a minha primeira impressão Quando eu cheguei lá Pô, local, show Beleza Tudo bem organizado Tudo nos deu o devido lugar As barracas A pista O som Pô, louco Tô, um cara animado Meu irmão O cara falava bem Se expressava bem Animado Animava a galera Pô, então é um evento Assim, bem Com bastante energia Sabe, vocês podem ver Que eu não sou um cara Muito calmo Então eu gosto de energia Eu gosto de Pá, pum Tudo rápido Né, fui paraquedista Não fui não, né Sou paraquedista Porque ninguém tirou meus saltos Então eu continuo sendo Paraquedista a vida toda Durante sete anos, né E o que acontece É, só que eu achei Que o evento poderia ser Um pouco mais cheio Né, porque estava Tão bem organizado Né, com tanto espaço Num local tão legal E eu perguntei É Beatriz, não tenho intimidade Com ela, né Fui na direção dela É presidente da IBC Da instituição Ao qual o meu canão É registrado E eu gosto muito Do trabalho deles Mas não tenho intimidade Com ela Nunca parei para falar Enfim E chega perto dela A primeira coisa que eu falei Olha só Eu sou o Alex Né, sou representante Da tropa Spartacus E a tropa Ela gosta de ver evento Como é que eu faço? Tenho liberdade para filmar E ela falou o seguinte Você tem liberdade Para mostrar o evento Para a sua tropa inteira Fica à vontade Vai na pista Vai onde você quiser Tu tem livre acesso A todas as áreas aqui do evento Filmo que você quiser Bom Pô, já desde já Agradecer esse carinho Essa recepção Por parte da Beatriz E dos organizadores lá Do locutor Que o tempo todo Falava comigo Interagia comigo Muito obrigado aí Parabéns desde já Beatriz Né, por essa Por essa oportunidade Que você deu da tropa Conhecer O trabalho da IBC Né Bom Mas eu indaguei ela Eu falei assim Poxa, o evento Não ficou tão lotado Estava cheio pra caramba Mas não estava tão lotado E ela me falou o seguinte Alex Tinha um outro endereço Tinha um endereço Que a gente ia fazer o evento Só que de última hora Foi cancelado E eu tive três semanas Pra organizar esse aqui Então eu só tive três semanas Pra divulgar Por isso Muitos não foram alcançados Inclusive eu Fiquei sabendo através de um amigo Eu não vi esse evento Sendo divulgado nas redes sociais Fiquei sabendo através de um amigo Então o que acontece Teve pouco tempo Mas o evento ficou cheio Ficou top Eu só achei que pela organização E pela infraestrutura Merecia estar muito mais cheio Mas Pela quantidade de gente Que tinha em três semanas Eu já dou a mão apomatória Parabéns Porque três semanas Pra organizar aquilo ali Beatriz Mostra a sua competência Lembrando galera Não preciso bajular Não me dar desconto Não tem Ó o Alex paga lá a entrada É 100 na hora Não 100 antecipado E 120 na hora O Alex pagou os 120 Quando eu boto o cachorro na pista Eu não tenho desconto Então o que acontece Eu não bajulo não Eu pago sabe Eu vou nos eventos aí Eu filmo É bom pros eventos Eu filmo Mas é Querendo ou não É 26 mil inscritos Né Pra Pra tá vendo esse evento Né Porém o que acontece Eu não fico pedindo nada em troca não Eu faço Porque eu gosto E porque o meu público quer ver Por isso eu acabo falando do evento Enfim Deixa eu me retornar aqui Pro evento da IBC Bom Então Em pouco tempo Eu achei O máximo da organização Vocês teriam uma ideia Eu não via fezes de cachorro espalhado Né E quando eu dei por si Foi só na hora que um cachorro Foi fazer suas necessidades E a Beatriz O que acontece Falou Cadê a equipe de limpeza Aí eu vi que tinha uma equipe de limpeza Que vinha logo catando Pô Fala Mais de cento e poucos cachorros lá Muito mais que isso Pessoas Crianças Tudo limpinho O chão Tinha uma equipe Pronta Pra ir catando as necessidades E as fezes do cachorro Olha o padrão do evento Partindo pra área de comida 120 na hora A galera fala Pô salgado Galera Comida e bebida liberado Eu já participei de vários eventos De público muito grande Com multidão Eventos da igreja Eventos do clube de moto Ao qual eu fiz parte Várias vezes Fui pra evento Grupo de jiu-jitsu De capoeira Que eu também já fiz Né De musculação Enfim Vários eventos Que agregam muitas pessoas E quando tem comida e bebida Galera É uma fila do caramba Por quê? Muitas das vezes o evento Não se programa pra isso Então o que acontece Galera Tu não conseguia ficar Um minuto na fila Tu entrava na fila Um minuto Chegava a sua vez Porém Tinha um detalhe Se você não quisesse Pra fila Quisesse se servir Tava tudo liberado Suco Quem gostar de servir Cerveja Coca-Cola Água mineral Com gás Sem gás Suco Churrasco Batata frita E molho E arroz Enfim Todos os tipos de comida Liberado E até o final do evento Até as 5 horas da tarde Tu podia beber à vontade A comida eu acredito Que se encerrou lá Pelas 4 Galera já não aguentava mais Eu não aguentava mais comer 11 horas 10 para as 11 Começou a ser servido 10 para as 11 da manhã Começou a ser servido Pô Quando deu uma hora Duas horas Tá todo mundo passando mal De tanto comer Então que padrão Eu achei o preço Super justo Pra mim Eu achei até barato Porque eu como pra caramba Eu dou prejuízo Eu sou soldado espartano Eu como mesmo Como Como com força Sou monstrão Lá O seu cripte mostra Como com força Então pra mim Foi top Bom O juiz Juiz de fora O juiz internacional Já afastou aquela ideia De panelinha Que a gente tem Às vezes acontece Uma panelinha Uma consideração Então o juiz Era de fora Não conhecia ninguém Pô Uma ótima iniciativa Isso né Que isso Possa vir se aplicar Em alguns eventos Apesar que Eu Os eventos Que até hoje Eu fui Eu nunca vi Parcialidade Por parte dos juízes Eu sempre vejo Eles sendo bem Parciais Então Eu não tenho essa queixa Em relação aos eventos Que eu vou Todos que eu fui Até agora Eu nunca vi Isso Isso eu posso falar Juízes aí Sensacionais Que eu admiro Respeito Então eu nunca vi Mas algumas pessoas Desconfiam Me perguntam Nesse caso Lá de fora Apesar que se tiver que fazer Faz também Mas Enfim Gostei bastante da iniciativa Mas lembrando Que eu nunca tive esse problema Aqui Com os nossos juízes Aqui do Brasil Do Rio de Janeiro Ou seja Dos outros estados Eu nunca tive esse problema Eu sempre vi os caras Julgando de forma imparcial Então Isso aí não é o caso Bom Cachorros de alto nível Galera Muito Pô Tio Zabbt lá Cara Que coisa linda Ele era branco Meio pro dourado Cara Fiquei apaixonado A menina falou Que ela manda cachorro Pra França direto Estados Unidos Alto nível Criador Top lá em cima Os bullies Cara Os monstros Cada monstro irá A galera falou Aliás Por que que tu não levou O árbitro Não levou Meu carro não tava legal Não quis levar o árbitro Mas mesmo se levasse o árbitro A disputa ia ser feia Não tava fácil não Os cachorros que estavam lá Meu filho agora Tá uma bagunça Aqui O cenário tá uma bagunça Né Fazer o que Enfim Você gostou mesmo Enfim É Enfim Ele gosta disso Enfim Pô Show de bola Esse evento Galera Eu tenho que parabenizar Né A consideração Por fazer parte Ah É A única coisa Que eu pedi Né Eu não peço desconto Não peço nada Mas eu pedi Pra tropa Isso aqui Olha aqui Fui lá Pedi a camisa Pra tá aqui Ó Vamos tá sorteando Aí galera Maneiro Achei maneiro Olha lá Peguei três camisas Galera Vai ser pra vocês aí Vocês que tão vendo o vídeo Eu não sei quem vai ganhar Galera Olha isso Três camisas oficiais Da IBC Lá do evento Lá de Minas Tá aí Então se prepara aí Você que faz parte Da tropa Bom Isso aqui eu peguei Lá no evento Da BRJ Petiscos Tá tudo aqui Pra sortear pra vocês É Fabrício Fabrício é um cara Vizinho aqui perto Nosso amigo Que ajuda lá no grupo Chegou aqui Deixou um monte de camisa Também Então eu vou tá sorteando Tudo isso Tem um amigo meu Que é representante De uma marca de ração Ele falou que tem Tantos brindes Da casa dele Tem um caminhão De brinde É só eu ligar pra ele Que ele vai trazer pra mim Lá de Macaé E O que acontece Amanhã Eu vou tá participando Do evento lá de Caxias Deixa eu falar aqui Primeiro Depois eu vou ficar falando O que eu tô fazendo Nesse evento Bom Tem um dos soldados Da tropa aí Que fazem parte da tropa Depois eu vou tá divulgando O nome dele Depois que eu trouxer Os brindes Eu vou tá divulgando O nome dele Ele trabalha com gráfica E trabalha produzindo Chequeira Chequeira Pra tomar shake Né Whey É Alunfadas Cangas Toalhas Mochila Bolsa terra Enfim Uma variedade de produtos Ele trabalha E ele trabalha também Com gráfica Ou seja Ele imprime O que ele falou pra mim Oi Alex Manda as fotos Dos cachorros Que você tem aí No seu canil E eu vou tá dando um monte De produtos pra você Um monte de brinde Pra que você sorteie no canal Então Vou juntar com as camisas Os que eu tenho aqui O que o amigo vai trazer de Macaé E o que eu vou pegar lá amanhã Né Hoje é sábado Vou tá pegando amanhã Agora domingo Se não me engano Hoje é dia 5 Dia 6 agora Vou tá pegando O que ele vai trazer pra mim E vou tá sorteando Então Diante de mão Você que não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Tá vendo aí Ó Inscreva-se Entra aí Clica nesse vermelhinho E vai no sininho Assim que você clicar Espera em segundo Vai no sininho Pra que? Eu vou tá divulgando as regras Do sorteio Vai ter vários brinde Então você quer ganhar alguma coisa Se inscreva E faça parte aí do sorteio Quem sabe você Chegou de última hora Se inscreveu E tá aí Concorrendo Tendo em vista que a tropa Galera Não recua nem pra pegar imposto Só cresce todo dia Só cresce Só cresce Rapaz Deus é tão bom na minha vida Galera Deixa eu falar uma novidade Deixa eu ver se tem alguém ouvindo Tem não Ganhamos um site Galera É Que isso galera Ganhou Deixa eu ver Ganhamos um site É Fala abaixo Os olhos grandes de plantão Não querem jogar Agora o negócio Apesar que olho grande Não pega em servo do senhor não Sou filho de Deus Então não tem problema Única coisa que acontece com olho grande Sabe qual é? Ficar com dor na vista É Vai ficar com dor de vista Então pode ter olho grande Porque olho grande não pega Nem macumba Nem mal olhado Nem oração contrária Não pega e não pega em servo de Deus não Galera Um site O cara falou que para fazer esse site Custa em 5 mil O cara também segue a gente na tropa É soldado Tem aquário também Montou uma empresa Empresa para montar site Falou Alete Faz o seguinte A gente quer começar a empresa Montando o site do Esparta Expliquei isso Como assim? É meu irmão O site fica de 3 a 5 mil Vamos fazer um site top aí E a gente só quer mesmo É que tu fale mesmo Do produto nosso Falei Pô Show de bola Então ganhamos um site galera Tudo para o crescimento da tropa É isso aí Meu irmão A tropa está tão acelerada Que se eu morrer hoje Papai do céu achar que eu tenho que partir Não chora não Que se ele me levar Ele sabe o que está fazendo Minha família some amanhã E se a família sumir amanhã E morrer tua família também Ah Algum soldado da tropa assume Sabe por que? É assim mesmo Você vê lá no filme 300 Lá no Esparta No filme Esparta É Morre Leônidas Assume o general Morre o general Vem a tropa Morre tropa Vem esposa A tropa não para A tropa não recua Nem para pegar impulso Alex Posso dar um passo para trás Para ir para frente Não meu irmão É daí para frente A tropa é da onde está Só para frente Então galera É o ritmo É site É Vários produtos Que a gente ganha Para poder sortear É outro montando Não sei o que Aí o Harrison Montou um Instagram Já está chegando A 3 mil inscritos O outro monta Uma página no Face O outro monta Monta um site E a tropa não para Você está entendendo? Aí quando eu falo de Deus Aqui tem pessoa Que não gosta Ah você fala muito de Deus Meu irmão Não quer ouvir Quando eu falar de Deus Não? Bota o dedo no ouvido Vai Bota agora Só para você aprender Deus 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 Jesus 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 Vai Continua com o dedo no ouvido Deus 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 Jesus 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 É na minha vida Meu irmão Está insatisfeito? Não vai embora não Fica aqui para ver quem é Deus Na vida dos outros Só assim tu se converte Vamos voltar para o assunto Então é isso galera Evento show Top O nível lá em cima Só tem que parabenizar e agradecer a Beatriz Os próximos eventos Eu vou estar indo Vou estar fazendo questão de divulgar Não ganho nada com isso Quem ganha sou eu e a minha tropa A galera que segue Essa tropa que não para de crescer Que nem eu vou Vou estar divulgando o que é bom para vocês Ah mais uma coisa Lona passando aí Lona abandonou a tropa Tá bom Lona comia para caramba Voltou com o marido dela Vou te falar A dispensa está até melhorando Já foi embora Comia para caralho Deus me livre agora Aí voltou com o marido dela Meu irmão está sobrando comida Vamos voltar aqui para o assunto Aqui A galera pedindo Alex me vende essa camisa aí Está vendo as camisas? Tem uma amarela Tem uma outra preta Me vende aí Mó galerão me chamando em box Pô me vende aí Me vende aí Me vende aí Me vende aí Sabe por que eu não vendo? É uma droga É Está vendo aqui? Um calor Deus me livre agora Desinferno Esquenta para caramba E quando esquenta Pinica É Alex acaba de gravar Isso aqui para vocês Tira isso aqui Barriga toda suada Estou barrigudo Ah outra coisa Estou voltando para a academia Meio seis Vai ter um projeto Vocês vão acompanhar Meu irmão O bota é cinquenta e um De braço seco Espera Vou passar os segredos É segredo também É igual comida de cachorro Qual é Alex? Como é que eu faço para secar Ficar a barriga tanquinho? Vou filmar passo a passo E é negócio de três meses só galera Eu estou tanquinho monstro Bom Voltando para o assunto da camisa Porque aqui é assim mesmo É tudo rápido Essa camisa aqui É ruim galera E eu acho que você não merece essa camisa Se a intenção do canal fosse ganhar dinheiro Obter lucro Se eu quisesse estar ganhando Eu já tinha empurrado camisa Eu já tinha empurrado várias coisas Do jeito que está A intenção do canal qual era? Divulgar o meu trabalho com os meus cachorros Dividir um pouco da experiência que eu tenho E vender e poder vender os meus filhotes No meio do caminho Deus está permitindo que apareçam algumas coisas Que vai beneficiar o canal E os meus cachorros e a minha vida Bom Até livro está para vir aí galera Você imagine o Alex escrevendo um livro Fala um monte de merda errado Eu escrevendo um livro Aí o cara falou Não Isso aí vai em áudio Vai para uma equipe Vão digitalizar O pessoal lá Vão corrigir tudinho e tal Qual era a intenção? De eu botar toda a minha experiência E alguns segredos Aí vai ser só lá Tem segredos que São mais profundos Galera que até dá processo Mas no livro Vou botar Enfim Então está vindo as coisas Quando eu consigo fazer uma camisa legal Uma camisa que você possa sair Que você possa lavar mil vezes Não vai ficar toda torta Parecendo um lençõzão Uma capa de máquina de lavar Eu te vendo Não é justo Empurrar um troço ruim em você Para ganhar um trocadinho E botar no bolso E te fazer papel de palhaço A gente é enrolado todo dia Então Eu estou procurando um tecido legal Quando eu conseguir um tecido bom Eu vou procurar uma impressão boa E vou procurar um preço lá embaixo E como é que eu consigo isso? O cara que vai fazer a camisa para mim Eu faço propaganda do trabalho dele O cara que vai fazer a impressão Eu também faço O troço cai o preço Eu consigo vender isso mais barato para vocês Muito mais do que qualquer um Que vende por aí Por quê? Porque eu tenho essa arma na mão De poder divulgar Baixar o preço para mim Baixou para mim Baixo para vocês A intenção é essa Vai ser um prazer danado Chegar no evento geral Com a camisa da tropa Então Lógico Vai ter camisas Das mais simples As mais complexas Então vai ter camisa Vai ter calça Vai ter uns casacos maneiros O cara vai botar para mim Bordado Máquina industrial Bordado Só que pode bordar 15 de cada vez Então tem que dar grana Para comprar 15 casacos maneirão E eu quero uns casacos maneiros mesmo Entendeu? Impermeável Que não passe água Vai ser algo no padrão Bem hardcore mesmo Então se prepara Bastante novidade da tropa Contanto que seja de qualidade Algo que você merece Então por isso que eu não vendo Muito pedido Eu não acho justo Com você Eu mal que eu não quero para mim Eu não quero para a galera Que tem me acompanhado E tem me prestigiado Então por isso Mas está vindo novidade aí Bom vou deixar agora um plus aqui Já falei do evento Ah Amanhã eu vou estar nesse evento Em Caxias Vou botar um negão na pista Uma galera me pediu Alex bota o negão Bota o negão Bota o negão Vou botar o negão Só que eu não preparei o negão Nem fisicamente Nem com alimentação Qual é o meu intuito nessa pista? Que o negão vá para lá Para a pista E venha se sentir à vontade Ou seja Eu quero só apresentar O meu prêmio de amanhã É o negão Caminhar na pista Não travar E nem se estranhar Com nenhum cachorro Nem com o árbitro Porque isso tudo desclassifica Tenho em vista Que ele é muito manso Mas o ambiente é ruim É o cara lá O Luco Estou falando alto A audição do cachorro É muito mais apurada Que a nossa Ou seja Muito mais sensível Então imagine Microfone tocando Pessoal rindo Pessoal torcendo O cachorro latindo E então isso é muito estressante O cachorro fica estressado E possa ser Que ele venha tomar uma atitude Que não seja normal dele Então Eu vou deixar ele bem Familiarizado Com essa situação E nos próximos eventos Se ele não travar Se tudo der certo Ele aceitar ali O toque do juiz E tal Aí eu preparo o negão Mas o troféu de amanhã É o negão Caminhar Andar E não ter problema Com ele Bom Daí o meu dia Com ele Beleza galera Vou deixar agora Um plus aqui Você que Tá pra ter Colocou sua fêmea Pra cruzar E tá pra nascer Alguns filhotes Ou já tá com alguns filhotes Ou futuramente Pretende cruzar E ter cria E ter cria Alguns problemas acontecem Qual é Muitas das vezes A mãe não quer amamentar Ou acontece uma tragédia E a mãe pode vir a falecer Bom E como é que faz O colostro É o leite É a propriedade Mais nutriente Do cachorro É rico em proteína O colostro E o leite materno Ali da mãe Bom A fêmea tá de greve Não quer alimentar Os cachorros Tão com dificuldade De pegar ali A fêmea fugiu Enfim Aconteceu Qualquer Incidente Não sabe o que vai fazer Qual é o segundo leite Que pode substituir O leite materno Lembrando O colostro Seria o melhor Depois o leite materno Embaixo Pet milk Então tá aqui Leite materno Colostro 48 horas Se possível Deixar ele esmamando Pra ter ali 95% de anticorpos E dar uma imunizada No cachorro legal Mas a fêmea Tá de greve Não quer Enfim Tá de saco cheio Ficou de saco cheio Do macho Nono Não teve leite Bom Pet milk Aqui embaixo Pô Alex Pet milk é caro Como é que eu faço Não tenho grana Eu sei disso Por isso eu tô com uma outra solução Qual é? Nan Então vem Leite materno Pet milk E nan Pô maneiro Não Nan também é caro Tudo bem que é o mais barato dos três Vou deixar aí um leite Leite caseiro Alex tem solução pra tudo Anota aí Eu vou deixar escrito aqui Vou botar na tela Mas só pra você se ligar Bom 300ml de leite desnatado Tu vai pegar 300ml de leite desnatado Uma gema de ovo Uma geminha do ovo Você vai pegar uma colher de sopa de creme de leite Uma colher de sopa de creme de leite Você vai pegar um copo americano de água filtrada Ou seja 200ml de água filtrada E você vai botar 15 gotas de um complexo vitamínico Pode ser o glicopan Misturou Durante 12 horas Depois disso Descarta e faz outro Porque isso pode vir a azedar Se tiver muito calor Em menos horas Isso aí já vai estar ruim Vai estar estragado Você vai ter que estar fazendo outro Então eu não vou repetir não Que eu vou colocar na tela Vou dar até um tempinho pra colocar na tela Vai Faz o seguinte Dá o pause aí Que senão eu vou ficar aqui fazendo papel de palhaço É Tá aí galera Deu pause? Viu? Então Anota aí Você que futuramente pretende tirar filhote Lembrando Tô fazendo o curso de auxiliar de veterinário Vários macetes eu tô pegando lá Vários protocolos Protocolo de vacinação Protocolo de vermifugação Que a gente faz no canil E algumas coisas que estavam erradas Galera E lá eu tô conseguindo corrigir Eu vou estar dividindo Todos os segredos Que a gente tem aqui no canil Tanto como é que eu faço Protocolo de vermifugação Né? Como é que eu faço Protocolo pra que evite giardia É Protocolo todinho Completo Né? Contra o verme lá do coração É todo esse Dirofilariose Dirofilariose Que é o vermezinho do coração Pô Teve umas duas aulas só dele Eu vou estar explicando isso aí A importância Do cachorro estar ali Com as vacinas em dia Imunizado Vermifugado Pra que você possa evitar Isso aí tem matado muito É O professor deu A estatística Só de búzios De cada dez cachorros Sete Tá com problema Do verme de coração Olha só Mata na hora Às vezes daqui a cinco Seis anos O cachorro tá tão infectado Se reproduziu tanto no coração E aí não tem mais chance Vai entupir as artérias todinha Porque mesmo Mesmo que você venha tratar Os vermezinhos Vão morrendo nas artérias E vai entupindo E o cachorro pode vir a óbito Enfim Vai ser um outro vídeo Eu vou estar produzindo esse E o que eu queria falar mais Era isso aí mesmo galera Agradecer a todos aí E Recuar Nem pra pegar imposto Foi Eu tenho que ir amanhã Tá em Caxias cedo Tá em Caxias cedo Tá em Caxias cedo Tá em Caxias cedo